É muito louco, assim, nesse processo todo, assim, poder experimentar o surf com uma intensidade, uma continuidade, como eu nunca tinha experimentado na minha vida inteira, assim. Então, eu acho que uma das riquezas dessa experiência como um todo é o fato de que, do surf como um todo, assim, né, na realidade, qualquer experiência dentro do surf, é que ao mesmo tempo que tu conhece uma onda, tu conhece, né, o que é uma manobra, o que é um tubo, sempre, toda vez que tu fizer, vai ser nova. Então, tipo, isso cria, assim, um entusiasmo, assim, pela prática do surf, pelaquele ambiente, assim. Então, assim, um entusiasmo, assim, um entusiasmo, então, eu vou ter um entusiasmo, assim, um entusiasmo, e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.